Ae, acho que já estamos ao vivo aqui galera, para jogar Hearthstone, divididos no Valeu Teraki, a nova expansão do game, a galera que está acompanhando esta live, esse conteúdo está sendo patrocinado pela Blizzard, então hoje eu vou dar uma conferida aí nessa nova expansão aí, nesse querido jogo de cartas, eu, olha, eu não vou falar que eu estou jogando atualmente muito Hearthstone, mas tipo assim, pelo menos depois que lançou o Demon Hunter, eu joguei bastante até, deu uma parada ali nos últimos meses, porque não deu tempo de jogar mesmo, mas, assim, agora a gente vai acompanhar essa nova expansão aqui junto, a gente não precisa, não formar nenhum deck, nada do tipo, a gente só tem que dar uma curtida aí, para dar uma conferida nos novos conteúdos, e é isso, basicamente, é o que nós vamos fazer hoje, o pessoal já está mandando um salve aí no chat, um salve, um salve, eu sei que foi muita surpresa, live de Hearthstone desse jeito, né, pum, chacalaco. Mas vamos então, galera, o Júris do Valeu Teraki, ele vai mandar a gente escolher um lado aí, então a gente pode escolher aí a Horda ou a Aliança, eu vou fazer uma votação aqui, vocês querem que eu jogue pela Horda ou pela Aliança, vamos lá, vou deixar aí, qual lado eu vou escolher? Assim, dos jogos que eu jogo, assim, de carta, eu posso falar, com certeza para vocês que Hearthstone é, tipo, consumiu 100% dos jogos de carta que eu joguei, nos últimos anos, porque eu só jogava esse jogo, um lugar que eu jogo Hearthstone pra caramba é no iPad, gente, eu jogo no iPad muito, é, tipo, assim, tem tempos em tempos que eu, tipo, ou abro Hearthstone no iPad, eu fico jogando pra caramba, ó, Eu sei que tá um pouco alto a música, eu já vou dar uma arrumada no áudio, gente, é porque eu tenho que escolher esta, é, eu tenho que escolher esta opção aqui da Horda ou da Aliança, Então, antes da gente começar esta line, a Aliança já mandou aqui, um tickzinho, nossa, tá muito alto quando jogo, é lógico que tá, né, mas beleza, eu já, já dei uma baixada aqui, agora vai ficar um pouquinho mais tranquilo, Deixa eu só dar um ajuste aí, aí vocês do chat vão escolher, deixa eu só baixar um pouco dela aqui, é, por enquanto eu vou deixar assim, pronto, aí acho que vai dar, tratar de boa, é, Essa live tá ao vivo? Sim, estamos ao vivo, agora já são 18h48 na tarde, Como é que você curtiu o que eu mandei pra você agora, mano, curtiu, é que tem um pequeno, ah, delay da live, Às vezes vocês estão ouvindo o que eu falei um minuto atrás, mas com isso é um, um delay um pouquinho muito louco, Aí daqui a pouquinho, ah, nossa, tá bem alto, né, caraca, mano, o som do jogo é muito alto, aqui no, 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 eu tô vendo agora, Então vamos lá, eu tenho que fazer essa escolha agora, porque, tipo assim, a partir do momento que você clicou, não dá mais pra voltar atrás, Então, aqui na horda, a gente tem o Dractar aqui, o grito de guerra dele aqui, se esse lacaio custar mais que todos os outros lacaios do seu deck, Invoque dois deles, ah, essa carta aqui é boa, e o Vandar lança atroz aqui, o grito de guerra dele, se esse lacaio custar menos que todos os outros lacaios do deck, Reduza em três o custo deles, esse também é muito bom, então, tem que escolher aqui, ah, a horda ou a aliança, ah, então vamos lá, Eu só tô esperando um pouquinho, pra gente dar uma arrumada aqui, olha, tá dando horda, tá dando muita horda, eu acho que a horda ganhou, hein, gente, Tá, a gente vai jogar de horda, então, vai, vamos começar isso aqui, senão, ó, se você lutar pela horda durante todo o seu tempo, não vale alterar aqui, sim, Então, nossa, eu posso receber um deck grátis aqui? Olha, eu joguei muito de caçador de demônios, eu acho que eu, ou, ou de caçador normal, Eu acho que eu vou voltar com caçador de demônios, tá, porque, nossa, faz, faz um tempinho que eu não entro, então, pode ser que eu receba muitos pacotes, O Diablo, é, nossa, meu Deus do céu, ok, aqui vai dar uma pirada, porque eu tenho muitos bônus pra receber agora, ok, beleza, deixa eu só arrumar o som agora, Ah, deixa eu ver, é, o som tava super alto, e a música também tava super alta, deixa eu só arrumar aqui, antes da gente começar, Se não eu fico perdido no meu som, agora eu acho que não, agora tá bom, né, bom, se o, é, não, acho que o geral tá um pouco alto, é, beleza, Ó, eu vou deixar assim, se ele tiver muito alto, depois eu vou dando uma arrumada, tá, então, aqui no Hearthstone, galera, Aqui a gente tem os joguinhos padrões, peraí, deixa eu voltar aqui, é, nossa, mano, faz muito tempo que eu não entro, cara, Nossa, tem, nossa, tem uns deck muito velho aqui, mano, eu tenho que dar uma olhada, velho, deixa eu dar só uma volta, Nossa, faz tempo que eu não arrumo as coisinhas, então, aqui no Diário, eu acho que ele vai ter os bagulho das conquistas, Nossa, meu Deus do céu, então, tem uma trilha aqui, com o Valeveter Ark, nossa, tem, nossa, tem muita coisa, gente, Nossa, se eu entrar no ranqueado agora, eu devo ter, não, eu acho que eu resgatei o último ranque que eu tinha pegado, Nossa, eu tenho 157 pacotes de cartas pra abrir, meu Deus do céu, nossa, eu tenho 80 desse, esse aqui, de qualquer, esse aqui, Olha, eu não, nossa, eu teria que abrir esses pacotes, mas eu não vou fazer isso agora, nossa, eu tenho muita coisa, gente, Vamos ver aqui o que eu posso fazer, então, aqui no Campo de Paná, Então, temos aqui alguns modos aventuras, deixa eu dar uma olhada aqui, Deixa eu só dar uma olhada aqui, É, aqui eu vou, nossa, mano, tem muita coisa, cara, deixa eu ver aqui, tem alguns duelos, algumas coisinhas, Tá, vamos abrir esses pacotes aqui, eu só tenho que lembrar como é que abre todos os pacotes de uma vez só, Nossa, meu Deus do céu Peraí, deixa eu lembrar aqui como é que pega todos os, os, os coisas de uma vez Nossa, meu Deus do céu, tem um monte de coisa aqui É, eu acho que tá um pouquinho alto ainda o coisinha, mas beleza, vamos lá, deixa eu só abaixar um pouquinho Cara, mano, nossa, eu vou ter muita coisa aqui pra abrir Eu vou ficar aqui, tipo, as duas horas da live só abrindo card, mano Rapaz, tem muita coisa pra fazer aqui, mano Nossa, tem um tutorial dos mercenários que eu não fiz ainda, mas tudo bem Bom, beleza Nossa, meu Deus do céu Tá, esse aqui eu acho que são os do Voli Alterac Depois eu tenho que dar uma olhada aqui pra ver o que que eu vou pegar nisso aqui Nossa, cara, tem muita coisa, mano Vamos ver aqui É, aqui, 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 aqui eu, aqui eu, aqui eu vou pegar muita coisa, mano Bom, vamos lá Nossa, faz muito tempo que eu não jogo, mudou bacastante o jogo, cara Tá muito alto ainda o som do jogo? Peraí, deixa eu dar uma baixada aqui Ah, eu falei que não ia deixar o som do jogo alto Droga Nossa, eu já tinha baixado no BS Tá alto aí ainda? Deixa eu dar uma olhada Porque não era pra estar alto Tá alto aí ainda, gente? Dá uma confirmada aí que a gente já Já começa aqui Ah, vamos ver aqui Ah É, eu acho que eu vou ter que abrir esse resto dos pacotes Cara, tem muita Muita coisa Esses aqui eu não sei Do que que é, vamos ver Porque assim, depois que eu pegar isso aqui Eu tenho que voltar e dar uma olhada No meu Naquele set novo Que eu peguei Deixa eu dar uma olhada aqui É, aqui de Demon Hunter Eu não sei se eu peguei Alguma coisinha, cara Nova Peguei esse Javali Naval Aqui Ah, eu peguei aqui umas coisinhas novas, hein É, eu acho que o som agora ficou baixo Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui É que eu mexi no BS Ele tá meio loucão, mano Nossa Cara, tem muita coisa aqui pra olhar, velho Meu Deus Nossa, tem um monte de carta nova aqui Que eu nunca vi, mano Ó, porque Esse aqui era o Não, não era esse Deck que eu tava usando Eu tava usando esse aqui, ó Nesse aqui eu tinha bastante coisinha Que eu tinha dado uma arrumada Então aqui nos neutros Deve ter algum monte de carta nova E aqui Nossa, olha esse aqui, mano Copia os cards da esquerda Da direita da sua mão Nossa, mano Caramba Bom, então esse aqui era o Deck de Demon Hunter Que eu tava usando Aí, aí Aí na live O que vocês acham que eu devo fazer? Devo jogar algumas partidas Devo jogar algumas aventuras Vocês escolhem hoje, gente É Eu posso jogar até umas ranqueadas também Se vocês quiserem Nossa, meu rank deve estar muito doido Então a gente pode jogar aqui o clássico A gente pode jogar o padrão O livre e o casual aí É É Vamos ver aqui Vou jogar uma partida livre Só pra ver E vamos pegar esse 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 deck Visvoraz aqui Que eu acabei de pegar aqui Vamos dar uma olhada Nossa, meu Deus do céu Faz muito tempo Que eu não jogo, gente Mas é uma loucura isso aqui, cara Faz muito tempo mesmo Que eu não jogo Tá procurando gente aqui Nossa, tempo de espera 19 segundos Ah, ok Nossa, eu pensei que era 19 minutos Espera aí Espera aí que vai pegar aqui Aí, pegou Vamos pro fight Depois eu vou abrir aquelas outras coisas Nossa, eu vou provar meu valor para você Vamos tirar essa aqui Vamos levar com as duas de manas Então, vamos jogar uma livre Só pra eu ver Aí depois eu vou Pegar e vou comprar mais cards Ah, por enquanto acho que não dá Nada aqui Tá bom, vai lá Ah, aqui acho que eu não posso fazer nada ainda Porque esse aqui Tá, tudo bem Vamos lá O cara tá pensando Nossa, eu tô nível 10 ainda Nossa, começou aquele monte de carta Que eu não sei Deixa eu só abaixar um pouquinho Que agora acho que dá um pouco alto mesmo Ah, ok Ah, vamos ver o que dá pra fazer aqui Ah, vamos colocar esse aqui Nossa, com certeza eu vou acabar perdendo essa aqui Nunca imaginei que você jogava Heart of the Sun Mas faz muito tempo que eu não jogo, viu gente Faz muito tempo mesmo Faz muito tempo mesmo Eu peguei esse deck novo aqui Mas eu vou... Ah, droga Ele tá usando... Ele tá fazendo o que aqui? Ah, ele vai trocar o poder heróico dele Nossa, ele roubou um monte de carta pra ele ir pra fora Mano, o Heart of the Sun é louco Porque, tipo assim Se você ficar um tempo sem jogar Você acaba, tipo, mano Ah, tá aqui a gente pode dar mais um de vida Descobrir um carta 4 conselhar Ah, também com tudo maior Vamos lá Vamos pôr isso aqui Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui Ah, vamos pegar essa aqui Eu não posso pegar carta com mana muito alta por enquanto Porque a gente tá com 4 mana ainda Mas depois o negócio fica mais emocionante Vamos lá Eu vou jogar essa partida Só pra dar uma esquentada E depois a gente vai... Dá uma colocada aí Vamos lá O cara tá pensando aí, hein, mano Aqui tem um viajante nível 2 Tá Vamos colocar mais isso aqui também Vou deixar o cara me bater Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos pegar isso aqui Calma aí que eu tô pensando, gente Eu tô pensando Pra quem não sabe Isso aqui é o Hearthstone, gente É um jogo de cartas Inspirado no Warcraft É um jogo de 2014 Mas ele já teve diversas expansões E modificações Desde o lançamento Ele é free to play Você pode jogar de graça Ele tá disponível aí no PC E nos celulares Então, tem no iOS E tem no Android Ele é gratuito Você não precisa pagar Pra jogar o game Você pode jogar ele na hora que você quiser Deixa eu ver Eu não vou exilar você não, minha filha Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Calma aí, gente Você tem cara de que não resiste É um bom negócio Ah, porque eu acho que vou ter que bater Nesse idiota aqui Ah, vou quebrar esse cara Vou colocar aqui Mais dois Tá, já era Sim, eu já testei o jogo bastante no celular Eu já joguei muito ele no celular O lugar que eu mais jogo o Hearthstone É no iPad O iPad é ótimo nesse jogo É muito, muito bom Eu odeio essa carta Nossa Essa aqui eu tinha no outro baralho É um saco essa carta Porque você mata o cara Ele tá com o escudo Aí ele renasce ainda de novo Mano, ele restaura a vida ainda Ah, meu Deus Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Nossa, esse deck Ele tá tudo diferente Do que o que eu usava, cara Tá, calma aí, meu filho Deixa eu ver o que a gente pode fazer Tá, esse aqui O cara vai refazer ele com de vida Beleza, vamos lá Será que eu vou sobreviver, mano? Deixa eu ver aqui Ah, meu Deus Aqui é pra casa 3 Ele copiou os deck Nossa Mano, essa partida vai longe nesse nível Ah, ele copi... Ah, droga Ele tá fazendo isso aqui, mano Ele vai trocar um poder muito chato, velho Eu tenho certeza que eu vou perder essa aqui Mas... Vamos ver aqui Ah, nesse túnel... Tá Acho que eu vou matar esse aqui É, mas eu não tinha 10 de mana ainda Vamos colocar todo mundo na... Nossa, eu gastei todas as minhas cartas já Mas tudo bem Ah, muita gente tá perguntando do Game Awards Eu não vou... Eu vou assistir o Game Awards hoje à noite Mas ele é muito tarde Eu não vou conseguir transmitir hoje, tá, gente Então... É meio complicado Eu transmitir hoje, tá Mas eu vou jogar a Heifstone até umas 8 e meia Mais ou menos Aí depois eu vou ter que fazer algumas coisas aqui ainda E depois... Aí mais da noite O Game Awards vai começar por umas 10 da noite Então... Vou deixar pra depois Ah, vou jogar essa carta aqui Vou pegar isso aqui É... É bom que todos esses caras aqui Eles dão um monte de... Nossa, se eu ganhar desse cara Vai ser muito cagada Vai ter tipo... Primeira partida depois de um ano Mas tudo bem Eu desisti do jogo quando perdi E tava com 26 de vida E o cara com 1 O Nogbr perdeu de um cara Tomou uma virada histórica Mas tem... Mano, esse que é o problema do jogo Às vezes você tá bem pra caramba E você toma uns hits muito mentirosos Que nem esse cara Acabou de fazer um bicho aqui com 9 de vida É... É... Deixa eu... Nossa, ficou com 0 Agora tá com 4 Ataque... Eu acho que eu vou matar esse vagabundo É... Ele vai... Ele vai... Ah, era só isso A missão dele Ele rouba a vida Esse vagabundo Tá Vou deixar ele correr Pera aí Tadá Vamos lá Ah, silenciou Não É... É o começo do fim, gente O cara tá com 11 de vida, mano Ele vai ter que bater duas vezes aqui Mano, a galera tem uns decks muito vagabundo, mano Deixa eu ser ruim Pelo amor de Deus Tá Eu vou organizar aqui e fazer a parte do Vale alterar que a gente não fez ainda Ah... Ah... Vamos pra essa aqui Ah... Pobre bruxo Essa aqui é muito boa São 6 de mana, você pega 3 cartas e não usa Mas vamos ver Vamos deixar essa aqui Vamos ver Não pode atacar Vamos colocar essa aqui também Vamos colocar essa aqui também Olha Hum... Aqui ele tá roubando vida Puta, eu tô ferrado, mano E eu te respiro... Nossa, meu Deus Eu tô ferrado, mano Ah... Rapaz, eu tô muito ferrado Ó... Porque mesmo que eu vou atacar o cara com tudo É... Eu posso até pôr aqui, mas... Ah, deixa ele me atacar, vai Não tô nem... Tô fazendo tudo que eu não deveria fazer, mas tudo bem É... Essa partida aqui já era já, mano Porque tipo assim, ó... Na hora que esse cara atacar com esse bicho aqui Ele vai recuperar toda a vida dele Ah, droga Já era já Mano, olha isso Mano, ele tá roubando Tudo que ele bate, ele rouba e volta pra cá Ah... Ah, essa aqui já era já Ok, eu fui destronado Tudo bem Destroçado Tá bom, tiozinho Você já vai ganhar Nossa, ele descartou tudo por quê? Caramba, que cara louco, velho O cara tá trolando Nossa, por que ele fez isso? Era só acabar com a partida, mano Nossa Não dá pra entender Se você lançou dez pontiços na sua partida Gira e a roda de... Falta um Ah, eu não tenho dez pontiços, né Aqui, ó Vamos rodar o bagulho, então Nossa, meu deus do céu Nossa, meu deus do céu Um controle de três... Ah, mas eu não tenho três... Bagulho aleatório Ah, vai cagar no mato, então Tá, ele vai destruir quem agora? Nossa, meu deus do céu Isso já era Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Que eu não perdi ainda Eu tenho muito de vida Eu não tenho como recuperar a minha vida E o cara tem... Um olho do belisco Que ele... Nossa, meu deus do céu Ah! Acabou Vai cagar Pera aí Mano Não dá, velho Um jogo Gentileza sua Jogar comigo Ah... Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Pior que eles vão me atacar de qualquer jeito, mano Nossa, esse jogo é cretino, mano Ah, velho Já era, já O que eu posso fazer é matar um desses Matar esse cara Mas eu vou perder o meu... A vida E... Terminar isso aqui Pra... Usar invocação Só isso Vamos lá Nossa, tá muito... O cara tá me trollando, velho Mano, é só ele terminar a partida Vamos lá Nossa, pronto Gentileza sua Gentileza sua Nossa... Ele vai... Ele vai terminar isso? Ah, é... Tinha um segredo Esqueci Puta, eu vou devolver E ele vai voltar com a magia Lascou Ó... Eu sobrevivi Não sei como Vamos colocar todo mundo aqui no campo É... Ó, eu ainda... Eu ainda vou trollar Eu vou tirar... Ah, se ferrar Se ferrar Ae, eu quase ganhei Mas não ganhei Perdi Eu tinha que perder com honra Pelo menos arranquei quase toda a vida dele Ah, meu Deus do céu Vai, acaba logo a partida Meu Deus, meu filho É só... Vai, ataca logo Não guarde seus pensamentos só para você Pronto, acabou a partida, gente Ó... Ó... O cara estava com 30 de vida Eu consegui arrancar 26, mano Tá bom Tá bom Tá bom Então... Essa aqui já era ranqueada ou era normal? Nossa, nem vi Ah não, eu estava no modo padrão É, estava no padrão Já estava no ranqueado Deixa eu só... Tu tem alguns decks padrão Mas pode criar mais na tua coleção Bom... Ah... Deixa eu dar uma olhada aqui As coisas estão aqui Ah... O diário de conquistas aqui, galera Aqui a gente tem que ir jogando Para ganhar esses... Rolês aqui Beleza Nossa, mano, tem muita coisa para fazer Eu tinha que abrir todos aqueles pacotes, cara Só que eu precisava... Eu precisava jogar o tutorial dos mercenários Que eu não joguei Ah... Gente, quem... Quem lembrar qual que é o que... É... Opa Qual que... Coisa todas as coisas rapidinhas Nossa, eu tenho muita coisa para abrir aqui Ah, está aqui Ah, está aqui É espaço Só segurar o espaço Ah, 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 ah Nossa, eu tenho que abrir muita coisa, mano Mas o... O cara ali na outra partida Ele... Ele foi meio burro Porque eu quase matei ele Não, eu não matei Mas tudo bem Épico Épico Nossa, o que eu peguei épico aí? Alguma coisa Deixa eu só voltar aqui Só para ver um bagulho Espera aí Ae Nossa, eu tenho tipo muita coisa para abrir, cara Raro, raro, raro Raro, dourado, raro Nossa Eu vou abrir tudo isso aqui Para ver se a gente consegue montar um deck novo Ou eu vou pegar o meu deck de Casador de Demônios Ou eu vou pegar o meu deck de Casador de Demônios E colocar algumas coisas novas nele Vamos lá Por não é que tipo assim Eu estou com tanto pacote para abrir Que ele vai abrir de um em um, cara Vocês estão ouvindo o meu teclado, né? Épico Épico Eu quero coisa de Caçador de Demônios, cara Eu lembro que o meu deck era bom Ele não era ruim, viu, gente? Vamos lá Vamos lá Nossa, eu joguei várias coisinhas aqui Só de abrir umas Mas hoje a gente vai abrir aqui Jogar um Tank Épico Épico Vamos lá Tá Eu já abri alguns aqui Eu já tenho coisas para todas as classes Vamos deixar esses outros decks para depois, vai Oh, esse aqui é legal, hein?! Passador de demônios, eu vou dar uma olhada. Tá, vamos... Já abrimos algumas coisas. Vamos dar uma olhada aqui na coleção. Ó, esse aqui era o meu deck antigo. Eu não sei se a gente faz um novo deck ou não, mas... Enfim, a gente tem aqui algumas coisas novas, ó. Invoca um demônio com 4 de referência. Eu acho que assim, eu acho que eu vou jogar com esse deck só pra ver como é que ele... Tá. Aí depois a gente dá uma olhada. Ó, porque tem um Nova do Caos. Eu tava usando esse Nova do Caos aqui? Acho que não, hein? Não, tava assim. Deixa eu pôr o dourado. Tem esse aqui, ó. Zay, o incrível. Copia os cards mais à esquerda da sua mão. Esse aqui eu acho que eu não tava usando, hein, mano? Aí eu tenho que dar uma olhada. Ah, esses aqui. Nossa, eu tinha umas coisas bem chatinhas no meu deck, viu? Esse aqui também era bom. Vamos trocar e vamos colocar esse aqui. Ahn... O que mais? O que que tá faltando? Ó, tem esse Krug... Krug rasga o demônio aqui. Nossa, esse aqui parece ser legal, hein? 6 de mana. Eu lembro que o meu deck ele tinha algumas coisinhas pra ativar alguns poderes. Mas tudo bem. Vamos lá. É... Vamos ver aqui. Tá, vou converter pro deck livre. Será que eu perdi alguma carta? Porque todos os meus decks eu tenho que converter agora, né? Tá, mas esse aqui a gente já tá jogando no ranked já. Então, vambora. Só pra lá. Vamos lá. Aqui dá uma travadinha. Porque sempre dá uma travadinha no meu PC. Eu não sei porquê. A live deve ter travado um pouquinho agora também. Eu não sei porquê. Na hora que vai entrando o ranked ele faz... Eu não sei. Eu tenho um PC da NASA. E ele trava o Hearthstone. Tá, uma caçadora aqui. É... Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui decente. Tchau pra você. Tá, vamos manter essas cartas aqui. Vamos lá. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisinha, vocês falam aí no chat. Que hoje eu tô... Acompanhando aqui. Uh, essa carta é boa. Mas, mano, oito de mana no começo não é muito legal. O que eu posso fazer... Hum... O que que acontece quando eu animar a tela? Ele adiciona um card de ferro aleatório nessa coisa. Hum... Deixa eu pôr isso aqui. Vamos pegar ela aqui. Aí ela vai colocar no topo do deck. Vamos lá. Dá F aí, Salamander. Calma, cara. Calma. Calma que a gente tem que jogar alguma coisa. Não! Cretino. Tá, vamos pegar essa aqui. Essa aqui é muito boa. Essa carta, Santos Adidas da Fúria. Mano, essa carta é cretina pra caramba. Ah, mas eu vou guardar ela pra depois. Ah... Tá, você vai ter que matar alguém, meu filho. Começar a tirar. Ó, o Damiô Rego mandou aí um presente de Natal aqui. Valeu, mano. Valeu, muito obrigado. Não! Nossa. Tá batendo na minha... Ah, que isso. Calma aí, vamos lá. Hum... Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Aqui causa um de dan... Todos os lacaios de uma vez. Deixa eu fazer... Deixa eu ver só um negócio. É, ele bate em todo mundo. É burro pra cada dia que bate nos danos. Eu tava vendo o que a carta fazia. Calma, gente. Calma que faz tempo que eu não jogava com uns aqui. Vamos lá. Muita gente tá perguntando do Game Awards, gente. Eu não vou transmitir o Game Awards hoje. O Sidão vai transmitir. Se quiser assistir aí no canal do Sidão, porque eu não vou transmitir porque é muito tarde. E eu não vou poder fazer o bagulho hoje. Mas não se preocupem porque... Logo, logo vai ter mais coisas aí no canal. A gente tem esse bagulho de roubar a vida, né, cara? Vamos botar esse aqui. Tá, vamo lá. Vamo lá. Não! Ele tirou o meu... O bagulho. Esses caras são chatos, hein, velho. Ah, merda. Eu tenho que fazer alguma coisa pra estancar isso aqui. Ahn... Eu tenho um bagulho pra roubar a vida. Eu tenho... Essa carta é muito boa, mas acho que não vai dar nem tempo de usar ela. Tá, o que eu posso fazer... É... Jogar isso aqui. Vou botar ela aqui e roubar um pouco de vida. Pronto. Melhor do que nada. Vamo lá. Ah, e pra quem nunca viu Hearthstone na vida, o objetivo é a gente arrancar toda a vida do personagem principal aqui, do herói, né? Então... Eu acabei não explicando nada pra ninguém, né? Tudo bem. Ahn... Aqui eu... Aqui eu deveria comprar essas cartas. Deixa eu ver aqui o que que acontece. Ah, meu Deus. Esse último suspiro é um inferno. Uh, eu tenho que acabar com esse cara rapidinho. O que que eu faço aqui? Ah, demônios. Pobre demônios. Deixa eu só ver aqui o que eu peguei. Tá, vamo lá. Nossa, a galera querendo me adicionar pra jogar Hearthstone. Meu Deus do céu. Godzilla Lake 1836. Alguém quer me desafiar no Hearthstone? A gente pode... A gente pode fazer isso aí. Vamo lá. Deixa eu ver. Como se dá mais 3 de ataque ao seu herói neste turno. Ahn... Cara, o problema é que ele pode me dar um KO aqui, viu? Deixa eu colocar isso aqui... Com menor vida duas vezes. Ele vai atacar essa lesma aqui. É, mas aqui aprimora quando você tiver 10 de mana. Aqui eu não sei se vale a pena mais 3 ou mais 1 neste turno. Vou colocar aqui. Mas tá aí. Aqui, por que no Game Awards não tem categoria de terror? É um gênero muito louco. Cara, eu não sei. Eu não sei. Deveria ter, né? Mas eu acho que eles não fazem ainda porque eles devem estar aumentando as categorias. Acho que ele não vai atacar isso aqui, hein? Ele vai deixar. Ele vai atacar? Nossa, ele vai atacar. Vai atacar isso aqui? Vai. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Último suspiro aqui custou uns 5 ou menos. Esse aqui é muito bom porque a gente pode chegar e já usar o bagulho. Essa carta é safada, velho. O meu nick do Hearthstone é que eu não quero adicionar muita gente, mano. Mas tá aqui, ó. El Salamander, 14 e 53. Eu só tenho que lembrar... Nossa, essa carta aqui é muito cretina se soltar ela. Porque ela dá um monte de dano entre os bagulho. Ah, matou. Droga. Eu queria ter segurado mais tempo. Ah, mano. 4? Não. Muito, muito dano. Tá, vamos ver aqui o que eu posso fazer. Só nessa partida... Nossa. Mano, eu não sei mais o que eu faço aqui, velho. Eu soltei muito coisa? Não, eu não soltei muito os feitiços, né? Estou ficando sem paciência. É, eu vou perder, gente, essa aqui. Ah. Eu não soltei nenhum... O que eu soltei? Soltei esse feitiço só. Ah, droga. Bom, não era pra... Bom, não era bem isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Acho que eu... O que eu posso fazer... Ahn... Ah... Já era. Nossa, meu Deus do céu, gente. Estou sendo destroçado por todo mundo. Engraçado que eu estou no rank 10 ainda, velho. Nossa. O que eles vão fazer comigo? Nem eu sei, mano. Já era, já. Ele consegue me matar já ou ainda não? Não. Já está com o nosso 8. Ahn... Oh, Edirone Douraldo mandou um bagulho aqui. Tá bom, Edirone. Entra aí que... Logo, logo a gente... A gente joga. Mas tem que pegar leve comigo, hein, mano. Ahn... Último suspiro desse... Calma, caçamba. O... Ahn... Posso matar esse inimigo. Ahn... Mas ele solta ainda uma cabra. É, eu vou perder, gente. Vai ser impossível ganhar. Eu poderia usar essa aqui agora, mas não vai dar tempo. Posso fazer isso? Ah, mas ele tinha um segredo ainda que... Ah, perdi. Ahn... Mais 10 de honra pela... Pela nobice. É isso aí. Mas beleza. Então a gente começa a ganhar algumas coisas aqui da nossa jornada. Então... Tem algumas conquistas aqui. Aqui na arena eu não fiz muita coisa. Tinha que conhecer um contato de mercenário, mano. Opa! Ah, essa aqui eu acho que... Opa! Não, não. Eu não queria entrar agora não. Pera aí. Eu preciso de mercenário. É... Essa é do mercenário que eu não joguei. Pera aí. Pera aí. Tá bom, tipo. Eu sei que... Quem é que tinha me adicionado aqui? O Edirone dourado. O Edirone dourado. Nossa, ele tá nível... Nossa, ele vai... Ele vai me destroçar, mano. Vai ser... Vai ser um desafio... Padrão, meu filho. Vamos lá. Ó, tô... Pode deixar pô... Mano, o cara... O cara, ele vai... Ele vai me destruir. Eu não quero nem ver. Eu devia ter colocado o... O nome da... Da live, tipo assim. Sendo destruído pelos inscritos. Parte 1. Agora vamos ver se o Edirone aceita. Não adianta você ficar mexendo no deck, não. O meu tá tudo podre. Vai. Só... Só aceita. Beleza, estamos... Ah, legal. Eu só posso pegar o do Casador de Demônios ou o novo. Tá, vou escolher o... Ó, eu já mostrei o meu nick aqui, gente. Vamos lá. Vamos, Edirone. Não... Não atrasa a live, não, mano. Vamos lá, mano. Nossa, não tenho que... Desafiar a galera aqui. Hoje vai ser uma live só pra gente dar uma relembrada. Aí na semana que vem a gente... Faz uma outra live. Aí eu vou... Essa semana eu vou jogar um pouco. Hoje tá sendo só o aquecimento pra gente dar uma... Uma acertada. Ó, o Goldzilla lá que mandou aqui também. Edirone, vamos aí, mano. Pode prestar um... Pode pegar um deck emprestado aqui. Não, não precisa. Vambora, vambora. Vambora. Eu tenho que jogar com o que eu lembro, mano. Eu não vou conseguir pegar agora um que eu nunca joguei. Hoje tá sendo a live do... Hoje tá sendo a live do... Do aquecimento. Semana que vem tem a live pra valer. Nossa, meu Deus do céu. Faz muito tempo que eu não jogo, cara. Ó, alguém me adicionou aqui também. O Goldlack e o Ghost Black, né? Tá, beleza. Ahn... Vamos ver aqui. Ó, Edirone, sem você ficar comendo Nutella aí pra ver o que eu tenho, tá? É verdade. Eu tô jogando com um cara que tá vendo o que eu tenho na tela. Ah, mano. Vai ser muita sacanagem. Ele vai ver tudo que eu vou fazer. Bom, se bem que tem um delay, né? Então, se eu jogar muito rápido, no momento ele vai conseguir ver as cartas que estão na minha mão. Não vale olhar na minha tela mais. Só conta o que você entra no jogo aí, hein? Ó os caras, mano. Já vamos trollar, já. É... Tá, vamos ver aqui. Vamos exilar. Nossa, eu peguei... Nossa, eu peguei o... O deck errado. Nossa. Como é que eu não... Como é que eu não tinha... Ah, mano. Tomar no banho. Eu peguei o deck errado, mano. Que legal, hein? Que divertida. Vamos lá. Então, Edirone, como a gente tinha conversado, a gente... Você deixou ganhar essa daqui, tá? Tá? É... Vamos ver. É... Voltei lá, não. A gente tá mandando aqui uma mensagem. Beleza. Tem um... Delay na live. Ok. Fechar o turno. Ok. Agora eu estou desafiando... Ok. Depois do Edirone... É... Quem quiser me... Ó, eu acho que o... Quem que foi que me adicionou aqui, ó. O Ghost Black e o Good Luck me... Coisaram. Então... A gente vem. Lamento! Não temos tinta! Vamos ver aqui. Ah... Primeiro, quando tiver 5 de mana... Eu vou... Tá, vamos... Vamos atacar essa magia. Tá... Vai embora. Calma aí. Calma aí... Eu tô pensando. Calma, calma. Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa... É legal que esse deck do Demon Hunter, ele tipo, ele consegue tirar muito dano do coisa, mas o Edilac já tá fazendo uma magia louca aqui. Receba o 8 dano nos seus turnos e você começa a roubar a vida, tá dizendo que tá lá no Levar, nossa. E, nossa, esse bagulho da Necromancer também, pelo amor de Deus. Lá vem, começou, começou a putaria. Aguenta aí, mano, aguenta aí. Não é conversa não, bruxo. Começou a putaria, o cara tira, tipo, ele vai até 2 de vida, aí depois ele começa a dar uma trollada. Ah, vou matar com você, que eu não deveria ter feito isso, mas tudo bem. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, não tinha nenhum demônio aqui. Ah, não tinha. Fiz besteira. Fiz besteira, mas tudo bem. Lucky, você pode me adicionar no Century, não dá porque meu Steam não tem como mais instalar, não tenho mais como adicionar a gente no Steam, velho. Ai, que card é esse? Rob 3 de vida no final do turno, não é? É sacanagem isso. Ela começou... Não, tem que matar você. Espera aí. É... Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou fazer isso aqui, ó, não façam isso. E eu podia ter comprado mais um de mana, mas também. Muita aí. Nossa, meu Deus do céu. Vem fazer a visita aqui. O Edroni já tá trolando já, mano. Eu quero ver o que essa magia desse ritual vai fazer depois. O que é Tanzin, filha da praga? Nossa, depois que ela terminar isso aqui, vai... Nossa, meu Deus do céu, gente. Nossa, eu tô pegando só coisas ruins aqui, hein. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. O que eu faço aqui, gente? Ó, se eu não atacar, ele vai me tirar quanto aqui? Vamos tirar oito... Tô fazendo as contas já. Ah, ele pode acabar com a partida, né? Tá bom, Edroni. Acaba logo isso aí, vai. Essa aqui eu já perdi. Eu não tô com o meu deck, gente, eu tô com outro deck. Esse deck aqui, ele é confuso. Nossa, meu Deus, Batman volta quando? Eu tenho saudade de ver você jogando. Meu Deus do céu, faz muito tempo que eu não jogo Batman, gente. Tá, ele foi legal, ele não me matou. Ah, ele tirou esse aqui. Ah, droga. A gente voltou para o bagulho de ver a mão. Não! Chega! Nossa, ele completou o ritual. O que que faz essa outra parte do ritual? Nossa, meu Deus do céu. Tá bom, chega Edroni, tá bom. Meu Deus do céu. Pior que eu não tenho o que fazer aqui, gente. Aqui eu poderia atacar, mas tipo... É, não vai rolar, mano. Aqui eu posso pegar isso aqui para roubar a vida. Mas isso aqui... Eu posso roubar... Ah, isso aqui que dá para fazer. Pronto, agora ele me matou. Acabou! Nossa, meu Deus do céu. Gente do céu, vocês tem que pegar... Nossa, ele deixou eu ganhar. Não, você tem que me matar logo. O nível aqui é alto demais para você. Tá bom, vamos... É um barco isso aqui então, vai. Hum... Nossa, essa aqui... Essa menina eu esqueci, ela dá uns ataques muito loucos, mano. Tá, vamos tentar bater aqui, vai. Ele deixou, ele deixou. Ele podia ter me atacado diretamente, a conta de seguida. Caramba, eu não jogava aqui o... Eu jogava raio de sono. Cara, é tipo assim... É, eu jogo, mas faz muito tempo que eu não jogo, foi muito tempo mesmo. Aí eu peguei aqui a expansão nova, eu estou com um monte de card da expansão nova para colocar aqui no meu deck. Eu vou ter que dar uma arrumada. É o que eu falei, hoje vai ser a live do aquecimento. Aí eu vou jogar bastante, vou organizar tudo certinho e vou tentar... Ah, para de pegar vida, mano. Para de pegar vida. Acabaram os sonhos, chegou a hora dos pesadelos. Tá bom, eu vou bater... Eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Nossa, eu podia ter tirado mais um de dano dele, foi burro, cara. Eu não estou sendo amassado por tudo e por todos, eu estou tirando muito dano, mais ou menos. Meu pagamento é em sangue. Nossa, meu Deus do céu. Ah, não faz isso, não. Meu carinha é legal. Ah, lá vai completar o feitiço dele de novo. O que ele vai fazer agora? Tá, ele conseguiu a filha do Sarin lá. Ah, ele está trolando, ele podia ter deixado as outras coisas vivas ali. Tá, eu acho que vou soltar esse cara aqui. Eu só não sei o quanto feitiço eu tinha jogado, né? Nossa, eu podia ter jogado o ex-feitiço antes, né, cara? Nossa, eu não sei o que ele faz quando ele morre. Eu acho que ganhei, cara. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, eu ganhei. Ah, eu ganhei. Obrigado, obrigado. Ah, não posso atacar. Puta, eu não ganhei não. Ficou com dois de vida. Droga. Ah, pensei que eu ia ganhar. Eu devia ter soltado... Ah, eu pensei que o Pedro ia soltar dois. Droga. Quase ganhei. Quase ganhei. Essa última foi boa, vai. Não foi ruim, não. O Edroni já poderia ter ganhado isso aqui desde o começo do bagulho. Eita. Reconectaram. O que aconteceu? Ixi, ele caiu. Ele voltou? Edroni, você está aí com a gente? Não sei, gente. Vamos ver aqui. Meu Deus. Ah, droga. Está com oito de vida. Mas, cara, vamos ver aqui. Ó, mesmo que ele não atacou... Ó, dá para dar mais dois. Esse aqui, quando ele morre, o que acontece? Não, ele rouba a vida. Ah, esse aqui ele pode atacar os lacaios novamente. Porque mesmo se eu colocar esse aqui, ele não vai coisar. Peraí, deixa eu comprar um card aqui. É, eu posso colocar esse para virar escudinho. Ah, eu devia ter soltado esse aqui antes. Matar um cara. Olha, mano. Olha, seis, velho. Seis, hein, mano. Ah, que raiva. A esperança é a última que morre, porque o Lucky vai primeiro. Muito obrigada. Ah, não é possível, cara. Não é possível que eu não ganhe nada. Ah, ele vai ganhar, ó. Porque ele pode matar o... É, agora ele vai ganhar. Ele mata esse cara. Aí dá dezesseis... Não, ainda... Ah, acabou. Droga. Ah, eu tomei um de dano aqui, mano. Que raiva, mano. Ah, tá. Ele tem aquele card do... Tipo assim, toda vez que termina um card, ele vai arrancando vida dos outros. Cheguei perto, hein. Cheguei perto. Mas não foi o suficiente. É isso aí. Não. Droga. Mas eu to ganhando fazendo bastante coisinha. Eu precisava usar este. Este do negócio. Vamos voltar aqui. O Edirone acabou comigo. Vamos ver quem que tá aqui também. É... Tem o Ghost Black aqui. Vamos ver aqui se ele vai jogar comigo. Ghost Black. Edirone, muito... Muito obrigado, Edirone, por me destruir. Agora o Ghost Black tem a chance de me destruir ao vivo no YouTube. Bom jogo. Achei que ia perder ali. Não, você não ia perder, mano. Você não ia perder. Você não... Ia perder. Caca. Agora vamos ver se o Ghost Black aceita. Se ele não aceita... Aí vamos ver aqui. Nossa, mas... Cara, pior que eu comecei a pensar... No meio da partida eu perdi umas oportunidades de pegar mais um de ataque e acertar. Ok, o Ghost Black não está aceitando, velho. Tá, Ghost Black, você perdeu sua chance. Godzilla Lucky. Ih, pô, faltou dois de dano. Até suei. Ah... Aí, é. Godzilla entrou, hein, mano. Agora sim, eu peguei o meu... Deck certo, né? Esse Cascavés do Mil Verozes, não. É... Esse aqui que é o meu. Vou jogar... Calma, gente, vocês tem que lembrar que faz tempo num jogo. Então, tipo assim, hoje está sendo só uma live para a gente dar uma coisa. Deixa eu mandar uma mensagem para o Godzilla. Pega leve comigo. E sempre eu serei melhor que você. Cuidado com a minha reputação, reputação que não existe mais. Pronto. Ok, pronto. Agora sim, esse aqui é o meu deck. O Mamute também me adicionou aqui. Beleza. Ó, vou adicionar uma galera aqui só para a gente ir jogando aqui. Ahn... É isso aí. Ahn... Tá, vamos lá. Vamos por... Você. Eu tenho muitas cartas de exílio. As cartas que têm exílio, elas têm que estar na ponta da mão. Ou aqui, ou aqui, para ativar o negócio de exílio. Eu tenho que lembrar disso. Ô, louco, mano. Já vai começar assim? Calma, velho. Calma. Que isso, mano. Ó, causa 3-level um lacayo. Eu acho que... Hummm... 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 Xamana, Xamana. Salve, minhas saudações. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Esse aqui vai causar 5 de dano. Ah, que saco. Estou ficando sem paciência. Tá. Não devido até ter feito isso, mas tudo bem. Ah, não, eu não vi aquele cara Já tirei dois Calma aí Salve aí, um salve pra galera Olha lá, agora já começou O cara já começou com uns buff malucos Vamos ver aqui Olha, eu tenho um bagulho pra roubar a vida Ó, causa dano todos os lacaios duas vezes Ah, mas não tirou Vamos comprar mais uns cards Nossa, mano, muito alto aqui Tudo bem Eu queria ter o card bater duas vezes agora Mas vamos lá Ah, que isso, mano Que isso Vamos ver aqui Ah, gasto seu resto de mana e recebo Ah, totalmente para cada mana Eu não sei se eu vou roubar a vida É, vamos colocar esse cara aqui Tá, beleza Essa carta aqui, ela é bem aleatória, mano Ok, vamos lá Nossa, não sei se vai dar muito certo isso aqui, mas Ah, não Tá, aqui eu já me lasquei Vamos ver aqui A esquerda é mais a direita na sua mão Vamos botar isso aqui Botar isso aqui, botar isso aqui A vingança é minha Quer que eu mato ele? Recupero ainda Vamos lá Tiago pedindo um salve pra cidade do Rio Grande do Sul Não, Rio Grande, Rio Grande do Sul Um salve aí pro pessoal do Sul Muita saudade do Sul, comer um X aí Saudade do X do Sul Eu tenho um monte de gaúcho, mano Toda hora que eu faço com todo mundo Eu sempre falo Cara, vontade de ir só comer um X É, vamos É cor de gorda, né Eu sei, mas Caraca, mano Você me lascou aqui Pra que eu não soltei muito coisa, né Depois que eu toquei uma caixa Eu toquei uma caixa Espera aí, gente Vamos dar uma olhada aqui Ah Esta luta pode acabar mais rápido Do que eu imaginava Ah Aqui tem mais dois, né De rolar vida Pior que eu não Nossa Vou ter que bater nesse cara Não vai valer a pena Ah, me ferrei Ah, não Tá, vou bater pra acabar logo Vai, termina essa partida Eu to puto já Vamos dar uma olhada Tá, agora já chegou Vai, acaba comigo Ele não consegue acabar comigo Não, ainda não Nossa, nem atacou Cara, você tá brincando com Ah, pobre bruxo Ah, puta Essa aqui era da hora Mas Mas Pior que aqui Aqui o ruim Aqui ele dá um Dois de ataque Ah Aqui é o máximo que eu vou conseguir fazer Isso aqui Calma aí Calma aí Calma aí Que a gente já vai Meu Deus do céu Eu nunca pensei que eu ia Levar um pau Dos inscritos Vamos assim Deixa eu ver o que ele faz aqui Ele tem a benção da rainha Deus do dano É, acho que eu vou Vou dar um muy loucão aqui Tem umas cartas no meu deck Que são muito boas Só que eu não tô dando sorte De pegar nenhuma Em sequência boa Pô, eu trabalho de capista Em lancheiria Quando eu vir pra esses lados Avisa que eu faço um x-stop Beleza, Thiago Já vou anotar o seu nome Quando eu chegar Eu tô aí Chapista Chapista Aqui em São Paulo A gente fala de chapeiro Ah, mano Lá vem ele Com essas cartas Vento Muito louco Mas eu não vou te atacar E você não vai me atacar Não, vai me atacar sim Ah, pode bater Você não vai conseguir Vai, bate Ah, droga O cara tem muito O cara com escudo E negócio divino, mano Que isso Pô, aí é pra lascar Um pouquinho, hein, mano A gente só lê uma cópia De cada carta De sonho à sua mão Eu não soltei muito Nossa, eu vou Vou tacar o Dane-se, mano Eu não sei quantos Chips eu usei, né Nossa, eu nem sei Se vai dar certo Bom, eu consegui quebrar Todo mundo Mas Beleza Essa carta aqui É muita loteria Porque você tem que Tipo, lembrar o que você fez Do bagulho inteiro Eu sei que você já atacou Meu filho Bom, mas pelo menos Eu voltei a 18 de vida Tamo viva Que isso, cara Você tem muita Carta boa no seu deck Meu Deus do céu Olha lá Já recuperou tudo Essa aqui é muito sacana E essa também Ah Batei dois Aqui Aqui Tira Espera aí Deixa eu pensar um pouquinho Vou pôr mais Roubar a vida Tá, eu consigo matar Esse cara E recuperar minha vida ainda Aí eu consigo Ó, eu tô melhorando já Ah, gente Eu não tô demorando tanto Ah, droga Ela vem as cards Tudo lascada Meu Deus do céu Segura, peão Segura, peão Todos já passaram por isso Todos já passaram por isso Tá bom O cara me trolando já Vai O que ele vai fazer? Ah Espera aí Mente aí Quantos São cinco menos Espera aí Deixa eu dar uma olhada Aqui Esse aqui Tá com roubar a vida Né Ah, mas Esse aqui não vai dar certo Calma aí Meu filho Esse aqui Dá quatro De dano Ai Quatro Sete Não vai dar Pera aí Só se eu soltar Quatro Não vai dar certo Tô torcendo pra dropar um Coiso Ah Ae, consegui Ah, droga Tinha isso que eu não vi Merda Tomar no banho Que focaria Nossa Mas ele ainda tinha isso aqui Ah Esqueci disso Caraca Mano Meu Deus do céu Rapaz Rapaz Pega leve Mano Pega leve Que eu perdi Todas as minhas coisas Ah, vou pôr um dragão Mas não vai adiantar nada Eu não tenho Ah Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui É, deixa eu pensar Calma aí Tem um dragão esmeralda O que eu posso fazer É devolver Esse aqui pra ele E... Atacar ele É o único jeito Muito aí Ah, mas esse poder é muito cretino, cara Ele é muito cretino, mano Ele dá Mais quatro Todos os lacaios Ah, véi Tomar um lacaios Aleatório Tá Como é que eu tô pensando Ele tem que Ele tem que se livrar desse dragão Porque esse dragão aqui Ele pode Pode lascar ele Ah Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver o que eu posso fazer Tá Aqui eu dei um jeito Deixa eu pensar Pera aí Deixa eu ver quem que eu peguei aqui Custa um Nossa, é isso aqui, mano Isso aqui é tipo Nada... Ó Se eu colocar esse maluco aqui E na outra eu colocar essa aqui Ele tá ferrado Ele vai ter que Destruir Isso aqui De algum jeito Vamos lá Vamos lá Deixa eu ganhar uma Pelo amor de Deus Ah Que que é isso, mano O cara tem 22, velho Ah, eu vou ter que Nossa Nem se eu dobrar Eu vou conseguir quebrar esse escudo dele Nossa, sacanagem, mano Deixa eu ver aqui Ele tava guardando isso aqui no deck faz muito tempo Tá É, eu vou ter que soltar Esse Ah, eu não devia ter feito isso Se eu matar isso, o que que acontece, mano? Faz alguma coisa quando morre Ótimo Nossa, eu não vou conseguir quebrar esse cara Ele vai me matar Puta, eu vou ter que dar um jeito Ah, demônios Ah, eu tinha que ter soltado esse ante Já era, já Não Eu posso Botar 9 nesse Causar 5 E ainda no final do turno Eu não sei como, mas eu limpei a mesa Aguenta aí Só que Essa carta é muito boa Só que Não Sei lá Aguenta aí Nossa Gente, vocês tem que pegar uns decks Um pouco mais fraco Não o melhor deck que você joga todo dia Isso é o que meus inscritos gostam de fazer Jogar e acabar comigo, né? Ah, eu não tinha nenhum Eu chutei Eu chutei pra ver Acabou agora Bom, mas foi muito bom jogar com você Godzillac Eu consegui Eu consegui segurar o máximo que deu Não vale porque o seu deck é muito sacana Tá bom, não precisa mais dar buff É só matar o desgraçado Não, ele Tipo assim, ele já tem a carta Pra acabar comigo Aí ele tipo assim Ele vai lá e Tá bom Acaba logo Acaba logo Nossa, meu Deus do céu Ele vai usar todos os buffs que ele tem Pra fazer o maior ataque que ele conseguir No bagulho Nossa, meu Deus Tá bom Tá bom Nossa, o que aconteceu com o Hearthstone? Ok, o Hearthstone Ele caiu aqui, gente Pera aí Deixa eu Só abrir ele aqui de novo Nossa, meu Deus do céu Eu fui detonado Já volta, gente Já volta É, voltou É isso aí Não importa se tá com a horda ou com a aliança Então, cara Ah Aqui a gente tem um monte De coisinhas Ah, eu não vi Tá, então a gente vai ter que ir upando aqui Pra pegar o resto das coisas Tá Nossa, tem um monte de coisa aqui Grande vitória Grande derrota Tinha que ter uma, né? Depois eu tenho que dar uma olhada Tem muita coisa O Ghost Black foi o cara que jogou comigo? Não, né? Ghost Black é o que não jogou ainda Beleza, Ghost Black é nóis Pega um deck que não seja muito difícil, hein? Pelo amor de Deus De tão forte o ataque que até caiu o jogo Nossa Meu Deus Trau Oh, pega leve, hein? Ghost Black Pega leve Pega leve Pega leve Nossa Tira tudo isso daqui Nossa Não Não queria essa agora Meu Deus Meu Deus do céu Mas tudo bem Beleza Deixa eu só dar uma olhada Bom, ele vai jogar aqui Ó, eu tô enfrentando a galera do chat, hein, mano Deixa eu só dar um refresh aqui Que eu preciso dar um refresh na página Tá, eu vou Deixa eu ver Eu vou Matar você Tá, beleza Pinta aí Então eu tô enfrentando o Ghost Black do chat, hein Quem acha que eu vou ganhar? Eu acho que eu não vou ganhar nada Vou ganhar experiência, provavelmente Acabar com esse carinha aqui Por que não caiu antes? Não sei Aguenta aí Vamos lá Bora lá Que confio na derrota Nossa Só Só coisas maravilhosas Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, tchan, tchan, tchan Ah, eu vou botar isso aqui Começar com o meu Coisa Nossa, todo mundo tá Não confiando em nada Que eu estou fazendo Que beleza Deixa eu ver aqui Esse aqui é Não há como dobrar o que está dado Esse aqui é Não vou botar o negócio Alimental Hum Tem que tirar esse negócio aí Esse jogo é Play to win Aqui Eu Não, não Play to win não Você pode jogar o Hearthstone Sem gastar nada Literalmente Dá pra fazer isso Tem muita gente no YouTube Que tem canal De Hearthstone Sem gastar um centavo Dá uma procurada aí Tipo Tem uma galera que consegue Assim, tranquilo Só que tem que se dedicar muito Gasta muito tempo Tem um sistema de você Destruir as cards Do Hearthstone Pra você ganhar pozinho Aí Dá Dá Você não precisa comprar Muita coisa no jogo Ou você não precisa comprar Nada se você não quiser Então Dá sim Deixa eu só dar uma olhada Tá congelado Que raiva Estou congelado Vamos lá Senhor Ghost Black Pega uma coisa Devagar aí Como é que diz o Rock Na vida não importa o quanto você bate Mas enquanto você apanha E segue lutando O problema é que eu apanho tanto Que eu perco a batalha E não dá muita coisa Tenho fé que o Lucky vai perder Que ótimo Todo mundo Quem que eu vou colocar Aqui Vou botar aqui Aqui eu tiro Não Vou guardar pra próxima Vou gastar eles primeiro Depois eu dou as porradas Na verdade eu posso guardar isso aqui Ué O que que tá acontecendo Alguma coisa Ah meu celular está do outro lado do quarto Ele está tocando Não tem problema Ele vai ficar tocando Eu tô ouvindo ele Ah ele está tocando Alguém deve estar me ligando Mas tudo bem É tipo alguém Tipo tá Pegando fogo Em algum lugar Eu não estou Nossa o cara Tá colocando muito monstro Na mesa Que isso cara Calma aí Sobrecarga Não Mal sabe ele Que eu tenho isso É Eu Peraí Deixa eu ver O que eu posso fazer Aqui Ai não Ah fiz besteira Era só naquele turno Não Não Vou guardar Peraí Vamos lá Vamos lá Cara Esse maluco aí Tem que parar De ficar congelando A galera Vamos fazer assim Vamos Botar mais Três E botar mais Dois E Mais um Aqui Ai acho que eu vou Tirar Seis dele Beleza Não eliminei um Porque está acabando As cartas Foi a primeira vez No jogo Que eu consegui Nessas partidas Tipo arrancar A carta da galera Mas o cara Pode combar Legal agora Mas eu vou combar Também agora Porque o cara Está ferrado Ele não sabe Que eu tenho Aquela carta Ali Ou ele sabe Está soltando Tudo que ele pode Vamos Ai Eu precisava Soltar Essa aqui Velho É Eu vou soltar Essa aqui Porque É que eu posso Comprar Dar uma reduzida Boa Nelas Deixa eu Dar uma Comprada Aqui Nossa Eu fiz Duas Dessa Meu Deus Aqui Eu comprei Bastante Carta Bom Depois eu vou ter Dez Não pode mais Mana Calma aí Gente Eu estava pensando Calma aí É PVP? Sim Eu estou jogando Contra os inscritos Ó Quem quiser me adicionar Aqui ainda está aqui Colossus adicionou Está aqui Meu Nick Olha Eu nunca mostro Meu bagulho da Blizzard Para ninguém Hoje está sendo Caramba Você vai botar Isso aí Muito obrigado Por colocar Todos os seus monstros Ali É exatamente Isso que eu queria Era isso aí Eu queria ter atacado Com o mais forte Porque aí Não vai dar tempo De eu fazer isso aqui O que mais Que eu posso Fazer Aqui É Eu posso Fazer Isso aqui Eu vou Colocar Uma delas Aqui Nossa Nossa Eu vou Bater Com o Willidan Aqui Mas eu vou Bater De novo Ali Aguenta aí Aguenta aí Gente Aguenta aí Ele pensa Que ele está Numa posição Boa E eu acho Que ele está Mas eu estou Com muitas Coisas boas Aqui embaixo Viu galera Vamos começar A ferrar o cara Um pouco Vai Nossa Eu peguei Essa carta Vamos Roubar Esse cara Podia ter Quebrado Esse cara Já Mas Nem quebrou Nossa Essa carta Aqui Ela vai arrancar Seis de dano Todo final De rodada Todo final De rodada É muito sacana Ele tem que destruir Essa carta O mais rápido Possível Senão ele está Ferrado Eu tenho chance De ganhar Essa partida Porque aqui O que eu vou Fazer agora Eu vou Soltar isso aqui Não Eu tinha Soltado De quadro Ai Droga Eu fiz besteira Bom Pode ser Que eu mate Todo mundo Recupere Umas vidas Mas Bom Acho que Não tem problema Porque Eu acho que Eu consigo Ganhar Eu destruí Os meus bichos No processo Nossa Tá Eu estou com 11 Quillidan Aqui Acho que Eu posso Botar Esse aqui Mais um Ganhei Ganhei Obrigado Ghost Black Boa Valeu Nossa É um milagre Divino Eu ganhei Uma partida Deixa eu ver Quem que está Aqui Colossus Também Está aqui Para me Adicionar Vou jogar Com ele Vamos ver Colossus Adiciona Vou jogar Outro Mano Valeu A nova expansão Ela vai trazer Novos cards Novas coisas Para o game Então Vocês tem que Dar uma conferida Aí Vamos ver Se eu consigo Ver se o Colossus Vai jogar Comigo Ué Não foi? Ah Está indo Começando o jogo Quem quiser Saber mais Sobre a expansão Opa Peraí Não Não Ele está jogando Ok Não Ele está jogando Está jogando Opa Gente foi mal Colossus está jogando Mamute Mano Mamute É nóis Mano Mamute Você 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 está sendo convocado Mamute Entrou Mamute Entrou Mamute Quer enfrentar O Demon Hunter Vamos lá É cara Nossa Vocês não acreditam Eu ganhei uma Na live Já posso Me aposentar Do Hearthstone É isso aí Vamos ver Se Mamute Parece que Joga bem Se quiser Chamar Ah O Colossus Quer jogar De novo Aguenta aí Mano Isso Acaba Agora Nossa Eu estou com o Cap's Lock Mas tudo bem Vamos tirar você daqui Aquela carta Essa carta Que é cretina Demais Mas eu tenho que ficar Soltando bastante magia Durante o jogo Antes de soltar ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos começar Com essa aqui Mas é o que eu falei Gente Hoje vai ser uma live De aquecimento Essa semana Eu vou jogar bastante Vou dar uma ajustada Aí na próxima live O meu bagulho vai estar mais louco Aí semana que vem A gente faz mais uma livezinha De Hearthstone Nossa Meu Deus do céu Vamos comprar uma carta Aqui Vamos lá Nossa Ele deu 4 de armadura Para mim também Tem alguma sacada Com isso aqui Ah O colosso saiu fora Não vai querer jogar Tá Tá Vamos Ah Ele voltou Tá Vamos colocar aqui É Já vamos andar mais Vamos lá Gente Que a gente não fique Tristes Com a potência Do seu PC O meu PC Ele rola Hearthstone E trava na hora De entrar na partida O meu PC O PC da NASA Vamos ver Vamos ver aqui Copia um do menos Tudo mal Que tinha o menor custo Então vai combinar Ah Eu copiei errado Ah Eu não tinha Esse cara Não Ah Ela caiu Não era demônio Copiei errado Copie errado Já se tem uma carta Já se tem uma carta Vamos lá Gente Vamos ver Aqui O colidor viu Que eu poderia ter Pegado bem mais Tem que ver Quando ela vai começar A dar uma trollada Nossa Nossa Eu posso copiar duas vezes Hoje é isso Meu Deus É loucura fazer isso Mas Nossa Ela está fazendo um monte de troca Ela está carregando isso aqui Ele está carregando Eu vou colocar isso aqui Eu vou colocar isso aqui Eu ganhei uma coisinha Isso aqui Nossa Eu fiz duas vezes Nossa Eu ganhei essa com certeza Eu ganhei experiência nessa Se for Temos sede de vingança Ah Já arrancou Esse aqui Se ele morrer O que acontece Com ele Vem fazer a visita Guiada Vamos pôr um card Vamos pôr um card Vamos pôr um card Mas cuidado Cara Vem fazer a visita Guiada Tem uma sacerdotisa aqui Pode atacar novamente Pode atacar novamente É que eu podia arrancar já Esses três caras Podia acabar com isso aqui Mas eu posso soltar essa aqui Porque essa aqui mata todo mundo Uma vez Essa carta é muito apelona Eu gosto muito dessa carta Tinha um combo que eu fazia Antes Que eu colocava um monte De cartas Eu esperava a galera Dar uma carregada muito louca Eu soltava essa aqui Eu matava todo mundo O cara está tentando quebrá-la De qualquer jeito Porque ela tira muito dano Ele não tem Ele vai tomar seis de dano Agora Consegui soltar mais um aqui Ah não Ele conseguiu O Edione mandou aqui Uma dica Para você que está voltando Para o jogo É o site HSreplay Que ele monta os decks Para você E deixa tudo certinho Eu vou dar uma olhada Nessa semana Porque tem muita Coisinha O bagulho dos metas Para acertar Até que eu vou dar Uma mexida Lá Essa aqui Causa Vou deixar Isso aqui Mas eu estou esperando Eu estou soltando Bastante magia Para soltar Essas aqui Depois Essas aqui Vão ser Tipo Minhas bombas Vou guardar Vamos lá Nossa Cretina Essa carta Não sei se o Edione Viu Mas depois Eu não faço ideia O que essas cartas falam É Aqui a gente pode Roubar a vida Mas eu não preciso Vou soltar Essa aqui Eu precisava Soltar Alguma coisa Mas eu estava Com medo De soltar Essa aqui Essa aqui É só O ataque Novamente Aguenta aí Calma aí Como é que eu estou pensando Gente Espera aí Aqui eu posso matar Esse cara E posso bater Nela também Mas ele começou a carregar Isso aqui De novo O que eu posso fazer É isso Aqui Posso soltar Um Jensen Vai Eu não lembro Se vai acertar Alguma coisa É Eu vou ganhar Uns buffs Da hora Nossa Acho que eu vou ter Muita carta Na minha mão Cara Nossa Meu Deus do céu Ah Eu ganhei Ganhei Tchau Ganhei Segunda seguida Olha o streak Valeu mamute Ninguém acreditou Em mano Ninguém acreditou Vamos lá Valeu Valeu mamute Eu acho que agora Era o colossus Que faltava O chat nem acredita Que eu fiz isso Eu ganhei O chat Aquela carta É muito roubada De soltar todas as magias Que eu soltei No jogo Eu vou jogar mais essa Peraí Deixa eu dar uma olhada Aqui Ah É agora que o meu pc trava A live até deu uma travata O site nem O chat nem Nem comenta mais nada Todo mundo Tá tipo Sua alma Será minha Isso Acaba agora Vai pegar uma carta Com 10 de mana Quer ver Não Vamos ver Parabéns Nossa Ninguém Ninguém nem se emocionou Eu acreditei Confia Aham Saudações 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 Ninguém acredita Que eu vou ganhar Nunca duvidei Ninguém Vem fazer a visita É uma questão De jogar Mano Aqui o mamute Tá falando Os caras Que eram Muito Eu dei sorte É tipo assim Esse deck Que eu tô Cara Se vier A ordem Certa Nossa Você tira muito Dano Muito Muito dano Mesmo Cara Vamos ver O que eu vou poder fazer Vamos ver quem que eu vou pegar Pegar aqui Pegar esse aqui Provocar Tirar mais um dano dele de cima Aham Olha só a moeda O que ele vai fazer Ele só vai bater Deixa eu ver aqui Vou botar esse aqui O calor de demônio também Cara Se você bobear Tá velho Uma boa é equilibrar Essas partidas Além dela Do Rojão Que tem 18 decks Dentro dela Quando eles jogam com ela Os dois vão com o deck A galera do Rojão Depois eu vou dar uma olhada Nisso aí Viu Não é de irone Eu vou dar uma lida Direitinho depois Eu preciso organizar ainda As coisas Tá tudo muito bagunçado Vamos lá Tipo assim Uma coisa que eu faço Com o Demon Hunter Eu vou sempre na ofensiva Tá ligado Deslacerando o cara Até não dar mais Quando sai A ordem certa Obrigado pelos quatro De armadura Eu gosto dessa coisa Deixa eu ver Esse herói atacou Ah tá Tem que atacar Uma luz Esqueci desse Morlock Toma mais quatro Ah Vou tirar mais dois E eu vou comprar Vou comprar esse aqui Ah mas esse aqui eu não vou ter Ai Fiz besteira Eu não consigo chegar lá Deixa eu ver qual Morlock Consegue bater aqui Tá Bom recuperei aqui O bom que esse aqui Ele recupera a vida Mita aí Ah ele pode bater Porque eu já estou com a vida No máximo É agora ele Nossa Tá ele se transformou Aqui Bom beleza Agora vamos ver O que a gente pode fazer Aqui Eu vou ter que usar A carta que vier Para Espera O que ele está fazendo Oxi Tudo bem Ah droga Temos sede de vingança Temos sede de vingança Temos sede de vingança Vamos ver Vamos ver aqui Ah mano Não faz isso não Nossa Tiro oito de dano Tá Deixa eu falar com você Vou ir na frente Vou colocar ele E ele Quando o salsor desortiza Para o cara se ferrar Um pouquinho Não aguenta aí Não ouviu falar de mim Pois vai ouvir Disparar tudo Em todo o mundo Nossa Meu Deus do céu As magias que eles estão soltando Agora é Terrível Ah eu posso também Soltar isso aqui Para trollar o cara Ou eu posso soltar Só isso aqui Agora vai ser difícil Porque aqui é só seis E um mata todo mundo Essa aqui pode matar Todo mundo Vamos ver o que vai acontecer Essa aqui é a loteria Vamos embora É Eu acho que foi uma boa ideia Fazer isso Essa carta aqui É cretina Mas agora Eu vou colocar Esse aqui Esse aqui vai Vai deixar os caras Mais nervosos ainda Porque se matar ele Ele ainda vai Vai pegar o maluco Com coisinha Só que eu tenho que tomar cuidado Para eles não Invocarem os caras Muito forte Só que agora Nossa Agora vai ter uns caras Com dano alto Aqui Ou eu posso soltar O dragão Também O dragão Ele solta uns cards Legal Vamos ver Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar Demon Hunter De caçador Porque As coisas são mais Ah Meu Deus Muita gente Ele vai fazer alguma coisa Muito louca agora Peraí O que é esse? Coruja grindalhou O que ele fez? O que ele fez? Ah Ele me matou Nossa Nossa Ele nem deixou Chegar na outra partida Eu acho que ele estava Eu acho que ele estava maquinando Este ataque Maluco Ele não teve Ele não teve Pena de mim Nossa Meu Deus do céu Podia ser menos Destruçado Eu acho que ainda dá tempo De jogar uma Foi o mamute O mamute Que jogou comigo Vamos pegar aqui Tá Eu acho que essa aqui Vai ser a última partida Então Tá galera Da live Porque daqui a pouco Tem a Game Awards E eu quero acompanhar Eu não vou fazer live Da Game Awards Galera Porque Eu acho que vai terminar Muito tarde Eu não sei ainda Eu estou vendo ainda Se eu for fazer Eu dou um jeito Porque a Game Awards Vai começar Às 10 da noite Vamos ver aqui Não A gente pode fazer live Da Game Awards Sim A gente pode ir pra lá Eu acabei Eu vou ver com o Sidão Se ele for fazer A gente A gente Entra online Eu vou ver com ele Vou confirmar Porque muita gente vai pedir Eu já estou vendo Já Que muita gente vai pedir Puto Eu tinha que ser soltado E sair depois Não Eu fiz errado Ops Ah Soltei Vou perder de novo Calma Mamute Não vai não Mas não Porque eu sou burro Pra caramba Soltei a carta errada Tá Vou pegar um demônio Aqui Nossa Olha isso É que isso aqui é aleatório Só pode atacar Se o seu universo estiver atacado Acho que essa aqui é melhor Eu vou ver Qualquer coisa a gente faz A live da Game Awards Miram os pneus Miram os pneus Pneuzinho Pneuzinho Vamos ver aqui Isso acontece É Eu dispersei a carta Bom Eu perdi umas 10 vezes E ganhei 2 até agora Acho que tá bom Pra um Revivendo a live Depois eu vou ter que trocar O título da live Oh meu Deus Eu acho que aqui Eu não sei se aqui é demônio Não É assim Mais 3 Ai beleza Vamos lá Deixa eu ver aqui O Willidan Eu não tinha que ter atacado Esse aqui é muito bom Mas se eu atacar Não vai dar certo Ah Fiz besteira Vou guardar Vou guardar Fiz besteira Aguenta aí Tem uns vizinhos Gritando aqui Ótimo Tipo assim O pessoal que é vizinho Eles não tem noção Tá ligado Eles só Batem Sabe a decisão Só que ele não sabia Que eu tinha isso Acabaram os sonhos Chegou a hora dos pesadelos Nossa Meu Deus do céu O cara Desvoluiu aqui Pô Que isso Mano Isso aqui é o ultimato Pra você tentar me matar Mano Que isso Ah Ai Precisava de mais um de mana Que merda Ele pode acabar comigo Aqui Tá É Eu não tinha Puta merda É A gente pode matar um deles Vai Melhor perder um Do que não perder nada Meu Deus Aqui Deixa o mamute respirar Eu não Mano Você tá louco Eu tô perdendo Todas as partidas Eu tenho que ganhar Alguma coisa Ai Eu tinha um bagulho Que quebrava Esses malucos E Nossa O louco Que isso Cara Aproveite Seus últimos instantes De vida Agora Ele que não Tá deixando Eu respirar Mano O nível Aqui É alto Demais Pra você Tá Vou matar Esse cara Vou invocar Esse Nossa É engraçado Que esses carinhas Só vão Batendo no muro Né Psh 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 Ixi Esse aqui Esse aqui É safado Nossa Tá rolando alguma coisa Na minha rua Tô ouvindo um megafone Lá fora Espero que vocês não estejam ouvindo Eu já perdi? Não Ah não É A gente vai perder Isso aqui Olha A gente tem a loteria Ou o dragão Mano Loteria Loteria Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah não copiei Ah não Não bateu muito Tentei gente Nossa Tem alguma coisa Muito louco aqui na rua Tocando Quanto que o cara ganhou Ele vai conseguir atacar? Não Tudo bem Tudo bem gente Boa Boa E é isso galera Então Eu vou ver se eu vou voltar Para o The Game Awards Vamos ver Ah Eu também tenho que ver aqui O bagulho dos mercenários Que eu não vi também Olha Eu ainda tenho Trocentos mil pacotes Para abrir aqui galera Aí depois eu tenho que dar uma olhada aqui Nos pacotes do Da horda que eu selecionei Tipo Aqui tem trocentos mil pacotes para abrir ainda Tenho que olhar E eu vou Nossa Peguei algum app aqui Eu vou olhar isso aqui com carinho E vou Dar uma organizada Ver um deck Eu vou olhar aquele site Lá Que monta os decks Para a gente Eu gosto muito do meu deck Do casal de demônios Só que eu vou ter que dar uma acertada Colecionador de neutro Vale a pena Aqui nível 4 Nossa Tem muitas coisas aqui Para comprar Mano É Depois eu tenho que dar uma olhada Só fico vendo Casal de demônios Casal de demônios Casal de demônios Aqui Ajei o porta-bandeira Ah Isso aqui eu não tinha visto ainda E por aí vai Então galera Então muito obrigado Por acompanhar Nessa live Então para quem Quer saber O Hearthstone Está disponível para PC E também para iOS E Android Nos celulares E também para tablets Então eu jogo muito Hearthstone no iPad Então recomendo para vocês É um jogo free to play Muito obrigado pessoal Da Blizzard Pelo convite E semana que vem Então a gente traz Mais uma live de Hearthstone Vou ficando por aqui Hoje Um abração E muito obrigado Pessoal que me Jogou contra mim O Edironi O Mamute E a A galera que jogou Antes Eu quando esqueci os links E deram um pau em mim E é isso Um abração E se eu for fazer Game Awards Eu dou um toque aí No chat Valeu Falou Fui Agora tem que fechar a live Se não fechar a live Fica difícil Fechou Ai